Para fixar esse projeto tão importante que é o IFMA. Queria agradecer a deputada Daniela por estar presente, uma força estadual importante também para a educação de Caxias. E, enfim, agradecer o presidente da Câmara, Teodoro Laracão, por fazer a Câmara Municipal uma instituição de ensino. Trazer uma instituição de ensino para cá. Eu queria dizer que eu acho que eu não vi nenhum exemplo, pelo meio do Maranhão, de trazer a instituição para cá. Inclusive, a partir de um ano, nós só estamos nos morres, para as coordenações. Nós vamos implementar coordenações, porque nós temos muitas ideias para cá, já que foi aberto... Já que foi aberto esse espaço, que há um ano atrás ele falou, vamos reformar, e o IFMA será o dono desse espaço, no sentido de qualificar pessoas. E nós temos muitas ações. Nós vamos agora, junto ao Convíduo Federal, fazer uma pactuação para qualificar os alunos do novo ensino médio, que tem um itinerário formativo da educação profissional. Então, nós iríamos dar essa formação tão importante para os nossos jovens caxiense.